Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Carla Pelicano. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E vamos juntos em uma prática de yoga. Traga as mãos unidas ao coração, feche os seus olhos, sinta a sua respiração, sinta o seu pulso interno, relaxe os ombros, solta e relaxa toda a musculatura do seu rosto, destravando os dentes, soltando os maxilares. Vamos juntos entoar o mantra OM. Nós inspiramos, estufando o abdômen e quando expiramos, empurrando o ar todo para fora, levando o umbigo lá nas costas, mantramos, até acabar o ar. Vamos juntos, inspira. OM. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração, fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada, fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos, permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias, trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções, lucidez e clareza às nossas escolhas. Vamos integrando mente e coração, corpo, espírito e espírito universo, participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Solta e relaxa os ombros. Nós vamos numa prática bem tranquila. Faz no seu tempo, no seu ritmo. Cuidado, não machuque o seu corpo. Então, vamos para quatro apoios. Sempre observando a respiração. Tentando inspirar e expirar bem longo pelas narinhas. Então, ativa os dedos das mãos, dedos bem firmes, punhos na altura dos ombros, pernas afastadas da largura dos quadris. Nós vamos inspirar, elevando o queixo, elevando o quadril, empurrando o chão. expira, expira, arredonda a coluna, suba o umbigo lá nas costas e o queixo vai em direção ao peito. expira, 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 suba o umbigo lá nas costas, arredonda bem a sua coluna, traz a consciência para a respiração, unindo o movimento. Agora, você vai parar no centro e vai mover o seu quadril lá para um lado, vai atrás, vai para o outro, vai lá na frente, vai soltando a articulação. E aqui você começa a mexer os ombros, mexer a cabeça, como uma pequena dança, movimenta todo o seu corpo, tirando toda a rigidez e devagar volta ao centro. flexiona os dedos dos pás, pressiona, empurra, sobe os seus joelhos, passa a cabeça por entre os braços, olha lá para os seus joelhos. Afasta um pouquinho os braços das suas orelhas, empurra o calcanhar em direção ao chão, braços alongados, sustenta. Respira, respira bem longo e bem profundo. Vem caminhando em direção aos seus pés, apoie os pés no chão, solta a cabeça, ponta dos dedos das mãos no chão, relaxe os seus ombros. E devagar vai pressionando os pés e alongando as suas pernas, o que for possível hoje. Respira. Flexiona os seus joelhos, solta os braços e abraça as suas pernas por trás, solta a cabeça. O peito vai em direção às suas pernas, solta, tirando toda a tensão das suas costas, dos seus ombros, solta as mãos e vai desenrolando, bem devagar. Fecha os seus olhos, desce os ombros, respira. Estava super nublado, de repente surgiu o sol. Vamos lá na frente do tapetinho. Pernas afastadas na largura dos quadris. Inspira, leva os seus braços, une as suas mãos. Inclina o tronco atrás, empurra a pélvica à frente. Expira, mergulha, faz movimentos lentos, traz atenção a cada movimento. Abraça as suas pernas, solta a cabeça. Apoie as mãos no chão, pé direito lá atrás, desce o quadril, cresce o pescoço. Apoie as duas mãos, pé esquerdo lá atrás, vem para a prancha, suba o umbigo. Rola para os dedos, desce os seus joelhos, flexiona os cotovelos junto do corpo e mergulha. Empurra o chão, desce os ombros, alonga. Flexiona os dedos dos pés, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente, flexiona um pouco os joelhos, alonga as suas costas. Respira. Respira bem longo e bem profundo. Desce o joelho esquerdo no chão, pé direito entre as mãos. Inspira, sobe, abre o seu peito, saudando o seu sol interno. A sua luz que expande, que cresce. Inspira, expira, desce. Aproxima os seus pés. Solta a cabeça, abraça as pernas. Relaxa os seus ombros. Solta as mãos, polegar direito dentro da palma esquerda. Inspira, sobe. Vai lá atrás, empurra a pélvica à frente. Expira as mãos unidas em coração, fecha os olhos. Relaxa os seus ombros. Sente o seu pulso, despertando a vitalidade, a energia e o sol. Surya Namaskar, saudação ao sol. Saudação à sua luz interna, ao seu sol interno, que pulsa no seu coração. Solta os braços e inspira, leva. Une as suas mãos, sente os pés conectados, inclina o tronco atrás. Expira, mergulha. Flexiona os joelhos um pouquinho, abraça as pernas, solta a cabeça. Apoia as mãos no chão, pé esquerdo lá atrás. Desce o quadril, escorrega, cresce o pescoço. Apoia as duas mãos, pé direito lá atrás. Dancere um pouquinho de peso para os punhos, suga o umbigo. Rola para os dedos, desce os joelhos. Flexiona os cotovelos junto do corpo e mergulha. Empurra o chão, desce os ombros, abre o seu peito. Seja gentil com o seu corpo. Flexiona os dedos dos pés. Inspira, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Empurra o calcanhar em direção ao chão, traz o queixo para dentro. Respira. Respira. Respira bem longo e bem profundo. Desce o seu joelho direito no chão e o pé esquerdo vai entre as mãos. Respira. Respira, sobe, abre o peito. Se estenta, inspira. Expira, desce. Aproxima os pés. Abraça as pernas e solta a cabeça. Mãos na frente, polegar direito dentro da palma esquerda. Inspira, sobe. Vai lá atrás. Volta ao centro. Expira as mãos lindas ao coração. Sinta o seu pulso. Vamos acordando, despertando o nosso corpo. Abrindo os olhos. Solta. Afasta as suas pernas mais que a largura dos quadris. E gira. Flexiona os joelhos um pouquinho. Gira para um lado, para o outro. Deixa bem solto. Deixa bater mesmo. Respira. Nossa, um cheiro de mel que tem essas margaridas. Um perfume. É inacreditável. E aqui eu tenho um pé de canela. Um perfume de canela também. Incrível. Afasta mais as suas pernas. Mais que a largura dos quadris. Cinco palmos. Mais ou menos. E gira os pés a quarenta e cinco graus. Inspira, leva os seus braços. Expira, flexiona os cotovelos. Flexiona os seus joelhos. Traz o cóccix para dentro. Suba o umbigo nas costas. Desculpa. Sustenta. Inspira. Expira, desce um pouco mais. Suba o umbigo. É como se estivesse sentando. Sustenta. Inspira, cresce os braços. Eleva o seu queixo. Cresce um pouco mais. Desce os ombros. Alonga a sua coluna. Inspira, expira. Traz as mãos unidas ao coração. Queixo para dentro. Inspira, alonga as pernas. Cresce, eleva os braços. Expira, flexiona os joelhos. E traz as mãos unidas ao coração. Inspira, alonga, cresce. Ganha espaços. Dois. Expira as mãos no coração. Inspira, alonga, abre o seu peito. Expira o queixo para dentro. As mãos unidas ao coração. Mais duas. Inspira, cresce. Expira as mãos na frente do coração. Inspira. Inspira. Expira. Permanece. Fecha os olhos. Relaxa os seus ombros. Sustenta. Suba o seu umbigo. Puxa o seu olho pélvico. Pressiona os pés. Trazendo a força, a sabedoria, a coragem. Devagar, alonga as pernas. Solta os braços. Eu vou virar o pé direito, reto, para a lateral. O pé esquerdo pode estar bem retinho ou a 45 graus, um pouquinho embiesado. O que for mais confortável para você. Eu giro o quadril para frente. Pressiono os pés no chão. Esparramos os pés no chão. Suga o umbigo. Inspira. Leva os braços. Mão esquerda vem aqui nas costas. Alonga. Abre o peito. Cresce. E eu vou primeiro para a lateral. Fico, fico. Olho lá na frente. Sustenta, sustenta. Desloca o quadril lá para a esquerda. E desce. Desce onde for possível. Apoia onde deu. Aqui eu vou empurrar o ombro esquerdo para trás. Eu vou abrir o meu peito e elevar o queixo. Enraize os seus pés. Acolhendo em permanência. Se for muito, olha lá para o alto. Olha para frente. Sustenta. Fortalecendo a paz no seu coração. Diante de perdas, mudanças, transformações. Devagar. Se for possível, eleva o seu braço esquerdo. Continua abrindo o seu peito. Olha lá para a sua mão. Inspira. Expira. Desce o seu braço mais uma vez. Inspira. Reverte. Reverte. Vai lá para a esquerda. Eleva o braço direito. Cresce. Cresce. Expira. Desce. Na altura do seu ombro. Olha lá para a sua mão direita. Cresce o braço esquerdo. Abre o peito. Suba o umbigo. Flexiona a perna direita. Respira. Aqui. O braço deu uma... Você tenta manter o tronco no centro. Relaxa os ombros. Respira. Trazendo a força. A estabilidade emocional. Inspira. Reverte. Reverte. Cresce. Expira. Gira o seu tronco. Você gira o quadril. E já cresce no guerreiro. Cresce os braços. Enraiza os seus pés. Guerreiro um. Ativa toda a musculatura interna. Desce os ombros. Abre o peito. Sustenta. Respira. Inspira. Expira. Desce. Mergulha na sua perna. Escorrega a perna esquerda. Deixa descer o quadril. Cresce o pescoço. Olha lá na frente. Corredor. Dissolvendo o medo. O pânico. A crise de ansiedade. De angústia. Mão esquerda no chão. Inspira. Lava o braço direito. Tira um pouco o seu punho. Tira para um lado. Tira para o outro. Movimenta. Cresce. Inspira. Expira. Desce. Desce o joelho lá no chão. Você vai caminhar com as mãos aqui para o centro. Vai tirar o pé lá da frente. E traz o queixo para dentro. Relaxa o ombro. Solta a cabeça. Dissolvendo toda a agitação mental. A gente recebe muita informação. Saindo daquele fluxo de movimento de informação. de tagarelice da sua mente. Trazendo mais calma. Mais serenidade. Volta. Pressiona o pé. Desce o quadril. Desce o quadril. E deixa ficar um pouquinho aqui. O peito. O tronco está aqui na perna. Solta a cabeça. Relaxa. Descansa. Deixa atuar nesse alongamento. Lá da sua perna esquerda. Liberando a sua mente daquilo que não serve mais. De todo o apego que gera sofrimento. E devagar você sobe só um pouquinho. E já passa o seu cotovelo esquerdo para fora do seu joelho. Une as mãos apontando os dedos para o tato. E suga o umbigo. Olha lá para o ombro direito. Sustenta. Dissolvendo as toxinas. Raiva. Culpa. Medo. Fúria. Respira. Inspira. Volta. Apoie as suas mãos. Sobe o seu joelho. Empurra o calcanhar para trás. Apoie as duas mãos. E o pé direito vai lá para trás. Você vem para a prancha. Sustenta. Gira os pés. Todos lá para a direita. E eleva o braço direito. Inspira. Volta. Gira os pés para a esquerda. E eleva o seu braço esquerdo. Inspira. Volta. Desce os seus joelhos no chão. Leva o quadril lá atrás. Apoie a testa e caminha com as suas mãos. Respira. Respira. Relaxa. Solta todo o peso das costas. Respira. Devagar. Vai desenrolando. Bem devagar. Voltamos para quatro apoios. Antes da gente subir. Vamos fazer um exercício somático. Liberando os cascos das articulações. Favorecendo a nossa mobilidade. Então a sua mão esquerda vem aqui na orelha. O cotovelo está para o chão. Inspira. Leva. Olha lá para o seu cotovelo. Expira. Volta. O cotovelo chega perto do outro. Inspira. Sobe. Respira. Respira. Volta. Mais um. Inspira. Sobe. Respira. Salta. E desce o ombro lá no chão. Palma virada para cima. Sustenta. Alonga o braço direito lá na frente. Caminha com a sua mão direita. O quadril está lá no alto. O que for possível. Desce o sucesso. Comp reconnectos. Viva. Volta. Sobe o tronco. Ativa os dedos das mãos. Inspira. Eleva o quadril. Eleva o queixo. Expira. Redonda. Suba o umbigo. Inspira, faça Expira, faça Mais duas Movendo o seu corpo com a respiração Liberando os traumas, as tensões Aquilo que está enraizado ainda, que dói Mas que não existe mais Suga o umbigo nas costas E volta ao centro A mão direita na sua orelha direita Cotovelo apontando para o chão Inspira, sobe Expira, desce Inspira, sobe Expira, desce Mais uma Inspira, sobe Expira, desce o seu braço Desce o ombro e desce a bochecha no chão Relaxa, respira Respira Vamos deixando as nossas articulações mais soltas Mais leves Mais móveis Trazendo mais mobilidade Liberando todas aquelas somatizações De vivências passadas Ah, esqueci Alonga o braço lá em cima da cabeça Lá na frente, se for possível Devagar volta E sobe Ativa os dedos das mãos Flexiona os dedos dos pés Sobe os quadris Passa a cabeça Passa por entre os braços E olha lá para os seus joelhos Você vai se habituando A domuca, cachorro olhando para o chão E vai se sentindo mais confortável Sentindo esse alongamento Traz as suas percepções Essa abertura das suas costas Trazendo força Vitalidade Vibrando lá no seu coração e na sua mente Uma energia renovada Caminha com as mãos em direção dos seus pés E vai desenrolando Bem devagar Fecha os olhos um pouquinho Solta os ombros Respira Abrindo os olhos Vira Um lado para o outro Deixa a atenção Vamos parando Agora o pé esquerdo Vai para a lateral E o pé direito Ou vai reto Ou fica um pouquinho enviesado Eu gostei de fazer ele um pouquinho enviesado Mas o quadril não fica O quadril está para frente Então ativa as suas pernas Suba o umbigo Inspira Leva os seus braços Traz o dorso da mão direita Lá nas costas E vai descendo Primeiro você olha lá para a sua mão esquerda Cresce 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 Ganha espaço Desloca o quadril para a direita E desce Chegou onde foi possível Fica Você eleva o queixo Empurra o ombro para a direita Empurra o ombro para trás Empurra mesmo Estufa o peito O dorso da mão aqui está fazendo uma leve pressão Para fazer essa abertura Realinhando todo o seu corpo A coluna está no prolongamento A coluna está no prolongamento aqui do seu quadril Respira Uma postura que trabalha o equilíbrio das suas emoções Diante das mudanças Diante da impermanência Tentando trazer o autocontrole O autodomínio Diante do inusitado Daquilo que não temos controle Inspira Lava o seu braço um pouquinho Se for possível Abre o peito Cresce Seja sempre gentil com você Eu não dou conta Está tudo bem Respira Traz a atenção A sua respiração Ao fluxo da energia Desce o seu braço E devagar Reverte Inspira O quadril permanece no centro Eleva o braço esquerdo Cresce Sustenta Sente o seu pé Enraizado Conectado Inspira Desce Alonga o braço esquerdo Olha lá para a sua mão Alonga o braço direito Abre o peito Puxa o umbigo nas costas Flexiona o seu joelho Mantém o tronco no centro Abre o seu peito Sustenta Relaxa os ombros A energia sobe pela sola dos pés Passa pelo seu coração Trazendo talvez um novo olhar Uma nova perspectiva Novas opções Novas opções Sustenta Acolhendo a sabedoria do seu coração Acolhendo a intuição Inspira Reverte Vira a palma para você Solta o seu ombro Cresce E vamos girar o quadril Elevando o braço direito E vindo para o guerreiro um Vira a badraça Não É natural que o seu ombro suba Então desce os ombros Cresce os braços Ativa os dedos das mãos Perna esquerda flexionada Direita alongada Suba o seu umbigo Sustenta Respira Respira Dissolvendo todas as crenças limitantes Eu mereço ser feliz Agora Eu acolho a felicidade Neste momento Respira Eu consigo Eu posso Eu sou capaz Inspira Expira Mergulha Apoia as suas mãos E escorrega a perna direita Deixa descer mesmo o seu quadril Empurra o calcanhar para trás Cresce o pescoço E desce os ombros Ancorando a sua força A sua coragem Respira Apoia a mão direita no chão Inspira Lava o braço esquerdo E aqui você pode girar o pão Para um lado Para o outro Movimento a sua mão Lava o pé Aproveita Volta Apoia a sua mão no chão Desce o seu joelho Fica aqui Deixa sentir um pouco Esse alongamento Essa soltura Essa liberação Do seu quadril Vamos liberando Amarras Prisões no passado E às vezes Permanecemos muito tempo Presos Aquilo que já foi Ou aquilo que poderia ter sido E não foi E ficamos remoendo Murmurando Resmungando Vamos libertando A nossa mente De tudo isso E restaurando A gratidão A gratidão Por nossa jornada Respira Caminha com as suas mãos Aqui para o centro E vai tirando o pé Lá da frente Ficando só com o calcanhar Se der Alonga a sua perna Se não Permanece do jeito que deu Sem cobranças Sem comparações Sem julgamentos A gente vai fazendo aos pouquinhos Vai familiarizando o corpo Com as posturas E vai se tornando Mais natural Mais orgânico Respira Devagar Volta Pressiona o pé E desce o quadril Deixa descer Deixa pesar O tronco Está lá na perna Você vai passar O cotovelo direito Sem afastar O tronco da perna O cotovelo direito Para fora Do seu joelho Unindo as mãos Apontando os dedos Para o céu E suga o umbigo Olha lá Para o ombro esquerdo Sustenta Respira Dissolvendo ainda Aquilo que Possa travar A sua caminhada A melancolia A tristeza A angústia Nos liberando De tudo isso E trazendo a consciência A nossa respiração Inspira Volta Apoie as suas mãos Sobe o seu joelho Empurra o calvinhar Para trás Apoie as duas mãos No chão Pé esquerdo Vai lá atrás Caminha um pouquinho A frente E voltamos Para a domuca Cachorro olhando Para baixo Traz o queixo Para dentro Empurra o calcanhar Em direção ao chão E você vai tentando Alongar as suas pernas Agora Que você já está Mais aquecido Braços alongados Dedos bem alongados No chão E você tenta Levar o calcanhar Em direção ao chão Se não chegou Está tudo bem Respira Tenta relaxar Tenta relaxar os ombros Tenta soltar a cabeça Traz o queixo Para dentro Sustenta um pouquinho Mais Respira Respira bem longo Integrando Integrando mente Coração Corpo Espírito Espírito Universo Acolhendo a vibração Do universo Que pulsa em nós Dissolvendo Qualquer percepção De separação Escassez Carência Rejeição Abandono Dissolve tudo isso Você é pleno Perfeito Faz parte Da sabedoria Do universo Respira Flexiona Os seus joelhos Alonga os pés Desce o quadril Faz uma almofadinha E leva a testa Lá nas suas mãos Relaxa os ombros Respira Descansa Um pouco Devagar Vai subindo Bem devagar E vamos sentar Para fazer um Paranayama Eu esqueci o nome em sânspito Mas é a respiração Da abelha Aproveitar que a gente está Aqui na natureza Com tantas flores E com um perfume De mel Incrível Uma pena que o perfume Não passa Para o vídeo Então você vai Relaxar os ombros É assim Eu não consigo fazer Existem duas formas Você pode fazer Com a boca fechada E fazendo um zumbido É como se você Soprasse o z É na expiração Que você faz o som Eu só consigo Com os lábios afastados E os dentes juntos Então eu faço isso Eu inspiro E faço esse som Faça como você conseguir Também Então a gente vai Com o polegar Tampar os ouvidos E com os dedos Tampar os olhos Nós vamos fechar Os nossos sentidos E acolher Esse som interno E você vai Relaxando com esse som E você inspira Estufa o abdômen Sempre lembrando E expira Empurrando todo o ar Para fora Fazendo o som Sugando o umbigo Nas costas Vamos fazer por três vezes Bem longo Bem demorado Se você sentir enjoo Sentir qualquer mal estar Você desfaz Então vamos lá Tampando os ouvidos Fechando os olhos No seu tempo No seu ritmo Inspira Em seguida Tampar os olhos Tampar os olhos E você não tem Tampar os olhos Tampar os olhos E você não tem Tampar os olhos Quando terminar, desfaz. Faz Nanamudra nas duas mãos. Feche os seus olhos. Feche o seu corpo respirar sozinho. Tem abelhas aqui, eu estou ouvindo o som das abelhas. Relaxa os ombros, relaxa os músculos da face, traz um sorriso. Acolha todas as sensações que surgem. Esse Pranayama, ele é incrível quando você está ansioso, angustiado. Então, você acalma, relaxa. Acolha esse espaço interno de silêncio e sabedoria. Nós vamos aproveitar esse momento de tanta paz e vamos fazer repetir mentalmente a meditação vipassana da equanimidade. Vipassana significa ver as coisas como são. Então, são frases repetidas que trazem intenções para a sua mente. Mesmo que você não esteja nessa vibração, nesse estado, traz a intenção para que isso aconteça. Então, eu vou falar a frase e você repete mentalmente. Que eu esteja em paz e seja envolvido em bondade amorosa. Que eu esteja feliz e conheça as causas da felicidade. Que eu crie condições internas, expandindo a paz no meu coração, para livrar-me da dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, feliz, livre de toda a dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, feliz, livre de toda a dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, feliz, livre de toda a dor e do sofrimento. Que eu esteja em harmonia e equilíbrio. Que eu esteja em paz e seja envolvido em bondade amorosa. Que eu tenha uma vida tranquila, feliz, feliz e conheça as causas da felicidade. Que eu crie condições internas, expandindo a paz no meu coração, para livrar-me da dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, livre de toda a dor e sofrimento. Todos os seres sofrem, mas a forma como lidamos com o sofrimento transforma tudo. Mantendo a paz, a estabilidade emocional, o equilíbrio, na certeza de que tudo passa. Então acolhemos as experiências, vivenciamos, sem nos identificarmos com o sofrimento nem com a dor. Porque temos no nosso coração a certeza de que vai passar. Uma última vez, que eu esteja em harmonia, em equilíbrio, que eu esteja em paz. Que eu esteja feliz e conheça as causas da felicidade. Que eu crie condições internas, expandindo a paz no meu coração. Para livrar-me da dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, livre de toda a dor e sofrimento. Abrindo e fechando as suas mãos, abrindo os seus olhos. Bem devagar, vamos deitando. Você pode deitar de lado, de bruxo, como for mais confortável. Chegamos em Shavasana. Você pode, antes de deitar, alongar os braços, lá no alto da cabeça, alongando as pernas, como se estivesse espreguiçando. Estica todo o seu corpo, espreguiça. E aí solta. Relaxa os pés. Deixa eles tombarem para o lado. Deixa as palmas viradas para o alto. Acolhendo o prana. Encontre a sua postura no Shavasana. O importante é que você consiga relaxar e soltar. Que a sua mente não brigue com o seu corpo em nenhum desconforto. Feche os olhos. E deixe o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural. Solta e relaxa lá o topo da sua cabeça, o couro cabeludo, as orelhas. Solta e relaxa os músculos da face. Destravando os dentes, relaxando os maxilares. Traga um sorriso interno para você. Relaxa os seus olhos, pálpebras, sobrancelhas. É um novo olhar que surge. Relaxa o olhar. Um olhar conectado ao coração. Um olhar luminoso, sem julgamentos. Relaxa a nuca, o pescoço, a garganta. Solta. Relaxa os seus ombros. Sem nenhum peso nos ombros. Você sempre faz o seu melhor. Estamos dissolvendo as culpas, os julgamentos. As cobranças. Fazemos o que é possível a cada dia. Um passo de cada vez. Relaxa os seus braços. Relaxa os seus braços, punhos, mãos, dedos. Abandone os seus braços. Abandone o seu tronco. Relaxa as suas costas. Sinta o contato das suas costas com o chão. Relaxa o peito. Sinta o pulso do seu coração. Sinta a vibração do amor que pulsa em você. Relaxa o abdômen. Relaxa o abdômen. Solta. Solta todos os seus órgãos. Tira toda a tensão em qualquer parte do seu corpo. Relaxa os seus quadris. Solta. Relaxa toda a musculatura interna que você trabalhou. Solta. Solta. Relaxa. Relaxa as coxas. Joelhos. Panturrilhas. Tornozelos. Solte as suas pernas. Está tudo bem. Solta e relaxa. Relaxa os calcanhares. Relaxa a sola dos pés. O peito do pé. Relaxa os dedos de cada pé. Solta e relaxa todo o seu corpo. Sente como se você estivesse derretendo no chão. Integrando o seu corpo ao chão. A entrega gera confiança. Vamos restaurando internamente a autoconfiança. O seu poder pessoal, a sua autoestima. Trazendo a sua vitalidade, o seu potencial interno. A sua capacidade de superação, de resiliência. sinta-se confortável, sinta-se em paz. Sinta-se feliz com você. Na imobilidade, vamos reorganizando as nossas memórias. Fortalecendo aquilo que realmente importa. Liberando aquelas memórias que não nos servem mais. Aquilo que nos traz dor, sofrimento. Porque vamos expandindo essa percepção da paz. Vamos crescendo internamente na paz, na sabedoria. Solta, relaxa, abandone-se no chão. Permita-se a cura, permita-se a restauração, permita-se ser feliz hoje. Descanse o seu corpo, o seu coração, as suas emoções. Descanse a sua mente por um momento. Sinta paz em você. Sinta paz em você. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou alegria. Eu sou luz. As vezes esquecemos de quem somos. Nos afastamos tanto da nossa própria essência. Faça esse retorno de volta. Volte ao seu coração. Encontre a sua sabedoria. São os cachorros do vizinho. São os cachorros do vizinho. É o abstrágio. Sinta-se mais leve. Traga a suavidade no seu olhar. Traga a suavidade na sua forma. da forma como você se expressa, como você se coloca diante do outro. Tirando toda a tensão. E de olhos ainda fechados. Vai movendo os dedos dos pés. Os dedos das mãos. Ficaram tão quietinhos, né? Que olha no finalzinho. Eu estou bem próximo deles aqui no fundo do jardim. Vai espreguiçando, movendo o seu corpo. Eu quis trazer para vocês essas flores amarelas. Estique o seu corpo. Espreguiça. E aí, flexione as suas pernas. Vire para o lado direito. E com a ajuda das suas mãos, vamos sentando. Traga as mãos unidas na frente do coração. Com um sentimento de alegria e gratidão por sua presença. Por estarmos juntos nessa jornada de apoio, de amor, de sabedoria, de crescimento. Gratidão por este corpo. Vamos juntos entoar o mantra OM. Inspira. OM Eu sou paz, amor. e alegria. Eu sou luz. Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento através da luz do Yoga, hoje e sempre. Incline a mente em direção ao coração. Muito situation. Que possamos Vetecis. Um достаточно ansiedade. Para começar. Para vocês nos sentirem. Muito XXL quinto�la. Não tem medo. Não tem medo de ir melhor ver aارgação. Abertura